Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One, e galera vamos lá mais um desafio aqui de... ó, Fortnite estamos aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos ver os detalhes aqui Faça o robô Starker dançar Galera, vou mostrar pra vocês como cumprir esse desafio aqui, mas já sabe como funciona Vamos jogar aqui na equipe do mundo, vamos ter que ser esquadrão se eu não me engano Vamos jogar na equipe esquadrão, pode ser solo também, esquadrão acho que vai ser mais fácil Vamos lá, e assim, já sabe, assim que o ônibus decolar eu volto, mas enquanto isso já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha Me siga nas redes sociais, deixa o comentário, valeu Pada One, me ajudou, me ajudou no final do vídeo, beleza? Assim que o ônibus decolar eu volto Muito bem, muito bem galera, já decolamos aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que cumpre esse desafio Vamos lá, primeiro de tudo, você pode cair aqui nas indústrias Stark, você pode tentar aqui Mas tá bem complicado, vou mostrar o modo mais fácil, você vai ficar de olho onde vão passar as naves Já passaram, já passaram as naves? Onde as naves vão cair Vamos ver se vai cair alguma linha Ah, uma caiu aqui Vamos cair aqui onde caiu essa nave aqui, vamos cair aqui, vamos tentar, a gente pode tentar cair aqui também Bom, você tem que cair onde caiu essas naves aí ou perto de um robô Stark, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer do jeito mais fácil, tá? E o jeito mais fácil, tem dois jeitos Dizem que o jeito mais fácil é você cair direto dentro da nave e tentar aniquilar os robôs Mas isso, não sei se isso é tão simples assim Eu prefiro cair em volta, me preparar, pegar uns equipamentos aí pra poder dar uma detonada neles E aí, vou lá e entro Então vamos lá, eu vou me preparar primeiro, eu vou cair em volta da nave, ó Caiu uma aqui nesse finalzinho, tá vendo? Tem que ficar de olho onde elas vão cair De preferência onde não tiver ninguém Aí você vai se preparar em volta Podia cair nessa casa aqui, né? Tá meio longe É, eu vou me preparar em volta primeiro e depois eu vou lá nos robôs, beleza? Vamos lá Olha, então o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar dos robôs aqui, mas eu já cheguei aqui, ó Deitei um Deitei dois Deitei três Deitei quatro Tô mirolho, hein? Tô mirolho, tô mirolho demais Deitei quatro Deitei cinco O que você vai fazer é o seguinte Você vai fazer isso aqui, ó Você vai vir aqui, vai hackear o robô Se ele não sair andando, né? Vamos doido Hackeei Você vem aqui e mete uma dancinha Perto dele, ele vai dançar Olha lá Vem aqui, meu filho Aí, ele dançou Aí, meu filho, dançou Pronto, completou o desafio, beleza? É fácil Se você gostou desse vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook E nas redes sociais Tamo junto Deixa o like e deixa um comentário também Se eu te ajudei Valeu, um abraço Eu fui, moleque Até mais E aí Eu fui, moleque E aí E aí Tchau.